Temos de impor aos partidos políticos que sejam capazes de gerar dirigentes credíveis, que saibam o que é o serviço público e sintam o que é servir a causa pública. A natureza de muitos, formados no corredor do poder e nos jogos do calculismo partidário, dos interesses pessoais ou de grupo, não prestigia a ideia de democracia e de serviço ao país. Nós não podemos alhear-nos. Temos de votar para demonstrar que não abdicamos dos nossos direitos democráticos. Mesmo que, se não quisermos escolher qualquer dos partidos que se apresentam disponíveis, votemos em branco. Quero clarificar que isto não é um apelo ao voto em branco. E alguém que diga que eu estou a fazer um apelo ao voto em branco é porque está de má fé. Mas, acima de tudo, votar. Não nos abstermos. Não deixar para meia dúzia a solução dos problemas. Acima de tudo, temos de votar e gritar presente. Não podemos abdicar da nossa intervenção cívica. Mesmo que anteriores experiências em eleições de outro tipo tenham dado origem a enormes desilusões, apenas porque aqueles em que apostámos rapidamente se deixaram comprar por um ou outro partido. Os movimentos cívicos têm de desenvolver-se à volta de ideais e não à volta de personalidades, por mais insinuantes que sejam. Não irei aqui apontar soluções. Elas terão de aparecer como resultado de um profundo e alargado debate. Que, posso anunciar-vos, a Associação 25 de Abril se propõe dinamizar. Temos de ser capazes de introduzir os peões, isto é, os cidadãos, no xadrez político. Se a democracia está aprisionada, nós temos de ser capazes de a libertar. Atravessamos uma profunda crise, porventura bem maior do que a que vislumbramos a olho nu. A atual crise ultrapassou já o quadro de uma gradual degradação de valores, de crise económica, financeira e governativa conjuntural, para se transformar numa crise nacional que põe em causa a unidade da nação e a nossa sobrevivência como Estado soberano. A unidade da nação está posta em causa pelo alto nível de desigualdades sociais a que chegámos, polarizando, de um lado, uma cleptocracia que, de toda a maneira, se foi apoderando dos recursos nacionais, da riqueza produzida e dos recursos financeiros da União Europeia. E, por outro lado, uma imensa maioria de excluídos do trabalho social, de trabalhadores e das classes médias, cada vez mais sujeitos a processos de pauperização e de insegurança, face ao futuro, com especial incidência na juventude. Por isso, por mais apelos à unidade que se façam, não duvidemos, sem uma efetiva coesão nacional, não haverá solução possível. Quanto à nossa sobrevivência como Estado soberano, ela está em causa, porque os sucessivos poderes nacionais não souberam ou não quiseram conservar as capacidades mínimas de decisão e de poder nacional que evitassem que ficássemos, como estamos hoje, submetidos à dominação do capital financeiro internacional que nos quer escravizar pelas dívidas e pela dependência económica. Queremos aqui proclamar que não aceitamos que Portugal passe a ser governado por uma comissão administrativa de representantes desse capital financeiro internacional e que consideraremos sempre como nossos, portugueses, os recursos que agora nos vão querer subtrair a coberto de privatizações impostas. Essa crise não terá tido origem apenas em Portugal, fruto de erros dos responsáveis políticos nos últimos 25 anos, pelo menos. Sabemos bem da enorme influência que a crise internacional teve na situação que se vive em Portugal. A corrupção com que o poder económico e financeiro comprou o poder político não é exclusiva de Portugal. O domínio que o financeiro exerceu e exerce, como há bem pouco tempo podemos constatar em Portugal, sobre o poder político, esteve na origem da crise, mas permitiu aos responsáveis que saíssem da mesma a rir-se e estejam a encher-se cada vez mais. Não podemos permitir que isso continue a acontecer. O sistema que nos levou à crise não pode ser o mesmo que irá resolvê-la. Isso apenas adiará o problema. No momento em que a Europa, com que muitos sonharam, está a falhar, não podemos permitir que os poderosos dessa Europa, que, aparentando ajudar-nos, nos veem explorando, agora nos utilizem como carne para canhão. A responsabilidade do mau baratar das ajudas recebidas não pode ser atribuída apenas aos responsáveis portugueses. A comunidade europeia impôs-nos regras que então se aceitaram, obliterados pelas enormes quantidades de dinheiro que entraram. Não foi só Cavaco Silva que fomentou o fim das pescas, da agricultura e da indústria. Os europeus usufruíram do que então impuseram. Por cada euro que entrou, foram muitos e mal empregues, a comunidade europeia recebeu o dobro de troca. E agora não pode eximir-se às responsabilidades. Mas, para que isto seja possível, temos de ser capazes de alterar o atual modelo. Para que os nossos políticos sejam capazes de recuperar para Portugal alguma capacidade de decisão, deixando de ser apenas objeto e não sujeito do processo, têm de deixar de estar subordinados ao poder económico e ao financeiro. Têm de voltar a prestar contas aos eleitores e não ao mercado por quem o substituíram. Os políticos não podem continuar apenas a preocupar-se com o mercado e os poderes exteriores que lhes garantem o futuro no pós-poder. Só assim, voltaremos às práticas que nos poderão levar a uma verdadeira democracia de abril, onde as assimetrias sociais têm de diminuir drasticamente, acabando com uma sociedade tremendamente injusta. Para isso, o sistema de distribuição do rendimento produzido terá de ser radicalmente alterado. A mudança que a crise nos impõe tem de ser uma oportunidade para alterar o que está mal e nos levou ao atual estado de coisas. Temos de inovar, mais do mesmo não resolve. Por isso, em 25 de abril, mais do que dizer não, temos de ser capazes de dizer sim. Sim a uma sociedade assente nos valores de abril. Liberdade, democracia, paz, justiça social, solidariedade. Onde, além de afastarmos a hipótese de nos deixarmos transformar numa colónia de interesses estrangeiros, consigamos eliminar algumas das enormes distorções que a nossa sociedade comporta. Como entender que, enquanto os trabalhadores portugueses ganham bastante menos que os seus homólogos europeus, se passe precisamente o contrário no que diz respeito aos gestores. e como aceitar que as operações financeiras e a atividade bancária continuem a não ser devidamente tributadas. sem terminar com essas situações, não serão aceitáveis quaisquer novos sacrifícios que venham a ser pedidos ao povo português. As desigualdades são extraordinariamente corrosivas para a sociedade. Por isso, repito, sem uma efetiva coesão nacional, não haverá solução possível. Com a nossa ação, de todos e de cada um, combatendo o individualismo e o novo corporativismo, vamos ser capazes de vencer esta crise. A esperança não nos falta, assim não nos falta a convicção e a força. Viva o 25 de Abril! Viva! Viva Portugal! Viva! 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 25 de Abril sempre! 25 de Abril sempre! 25 de Abril sempre! Viva!